Ok. Maravilha. Não ouço nada também, o que é um bom sinal. É daqui que a gente veio. Vamos subir um pouco. Porque eu quero fazer algumas coisas lá em cima. Tipo, guardar tudo isso que eu tenho, porque eu peguei bastante coisa. Eu tô ouvindo um zumbi. Eu tô ouvindo um zumbi muito perto. Ah, ali. Ah, deve estar de noite. É, definitivamente tá de noite. Sérgio. Deve ter um zumbi ali em cima. É, olha só. Eles tão caindo do céu. Eles tão chovendo. Tá chovendo o zumbi, cara. E tem até um lula molusco. Tem até um lula molusco, cara. Lula molusco que não tem nessa texture pack. Corre. 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 Olha o outro lula molusco, cara. Olha esses lula moluscos, velho. Sai. Sai. Vamos lá. Pra casa. Pra dentro de casa. Rápido. É. É. Estou seguro. Ok. Menos de aranhas. Mas não... Não tô vendo nenhuma aranha por aqui. Então acho que tá tudo bem. É. É. Eu já falei que eu odeio estar resfriado. É uma merda. Ok. Temos três de oito. Vou botar aqui. Botar um aqui. E botar um... Aqui. Beleza. Eu preciso de mais chests. Muito, muito, muito mais chests. Eu não tenho madeira nenhuma. Eu tenho zero. Exatamente zero de madeira. Olha só. Uma aranha. Maravilha, cara. Ha! Você está preso em minha janela. Rá, 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 rá. Você não pode me acertar. Porque você está preso em minha janela. Essa é a vantagem de usar glass panes ao invés de glass blocks. Para as areias compresas na janela. Tá bom. Vamos guardar tudo aqui por enquanto. Isso. Esse bowl. Esse gunpowder. Esse string. Essa carninha podre. Carne suja vai no baú. Junto com a carne boa. Porque eu sou muito higiênico. Assim, sabe? Higiene é priorizada aqui. A aranha é meio vermelha. Essa aqui é bem amarela. E aquela é meio vermelha. Ha! Será que ela é uma aranha especial? Hum! Vai saber. Ferro. Ferro. E... Ferro. Ok. O que podemos fazer com esse ferro? Primeiro. Vamos pegar. Vamos esmeltar o resto desse ferro. E aproveitar e cozinhar a carne também. E está de noite, cara. Eu não gosto do fato de que está de noite. Porque eu tenho que sair e pegar madeira. Mas tem monstros lá fora. Olha todos esses monstros. Ai, ai, ai. Eu tenho que esperar o ferro ficar pronto. Daí tirar ele e botar a carne. Definitivamente a gente tem que fazer mais uma picareta. Para quando essa ali quebrar. Ah, beleza. Ah, então eu vou fazer mais uma picareta já. E vamos fazer armadura. E vamos fazer armadura. Porque eu estou precisando... Vamos fazer calças. E eu vou guardar esses 10 de ferro. Isso aqui já dá uma quantidade bem decente de armadura para mim. Maravilha, cara. Posso acertar a tapatinha aqui? Acertar a tapatinha? Não? Aham. Então agora estamos armadurados. Estamos armadurados. Estamos bem mais seguros do que antes. Tomar bem menos dano. E com sorte morrer menos. Vamos ver. O que a gente tem que fazer? Fala um tempo que a gente não pega nenhum achievement. Eu tenho que... Ah... Ok. Eu tenho que viajar um quilômetro. Com um minecart. Ok. Isso é complicado de se fazer. Pegar um peixe. E achar diamantes. Ah, sim. Achar diamantes, né? Coisa básica. É muito fácil de se fazer. Leather. Aham. Eu preciso de uma vaca, cara. Não tem nenhuma vaca por aqui. Ok. Isso vai ser um problema, cara. Tem que encontrar vacas. Mas não tem... Tem uma aranha. Desapareceu ali. Que loucura. Vamos testar essa armadura nova. Vamos testar essa armadura nova. Vamos... Vamos lutar. Oh, peguei um olho. Peguei um olho. Como é que tem... Como é que um zumbi morreu? Como é que um zumbi morreu sozinho? Oh. E aí, cara? Tudo bem? Tom. Um zumbi... Um zumbi deve ter se jogado. Cometeu suicídio. Eu não gosto de cérebros. Cara, tu tem que... As vezes tu tem que olhar pra dentro de ti mesmo e pensar... O que tem mais na vida a não ser grunir e comer cérebros? As vezes tu tem que olhar pra dentro de ti mesmo e pensar... Eu tenho que fazer uma coisa melhor com a minha vida. Eu tenho que ser mais do que eu sou. Eu tenho que... Eu tenho que dar orgulho pro meu papai e pra minha mamãe. Eu tenho que fazer uma coisa útil com a minha vida. Mas daí ele percebeu que ele não podia porque ele era um zumbi. Ele não pensava e daí ele se matou. E essa é a moral da história. Au. Tom. Sai. Tá. Eu não posso... Eu não posso com esse esqueleto, cara. Esse esqueleto é muito OP. Ele é muito OP, cara. Notch. Notch. Tu tem que nerfar os esqueletos, cara. Tu tem que nerfar os esqueletos. Pera aí. Aquilo é uma bruxa. Oh, meu Deus. É uma bruxa. Holy shit. Vou atirar nela. Vem cá. Eu vou te matar, sua bruxa. Sua bruxa. Vem cá. Tá, eu tenho flechas. Beleza. Nada aqui em cima. Cara, é uma bruxa, cara. Vou te acertar. Errei. Shit. Shit. Qual é? Qual é? Qual é, cara? Isso é sacanagem. Sacanagem isso, cara. Não gostei. Não gostei. Aff. Tá amanhecendo. Nossa senhora. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ela tá atrás de mim. E eu tô sem minhas coisas. Shit. Ah. Ah. Cadê minhas coisas? Cadê minhas coisas? Aqui. Me dá. Me dá, Toto. Me dá, Toto. Me dá, Toto. Ah, corre. Não. 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 Ah. Não. O que tá acontecendo? Ah. 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 Eu não peguei metade das minhas coisas. Shit. Não. Sai daqui. Sai daqui. Eu tenho... Eu tenho sementes. Tu não pode com as minhas sementes. Tá. Ah. Isso aqui vai no 3. Eu tenho que pegar o resto das minhas coisas. Sua bruxa. Como ousas fazer isso comigo. Tá. Riii. Niii. 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 Minhas coisas. Sim. Minhas coisas. Cadê minha armadura, cara? Ah. Tem mais coisa aqui. Ah. Armadura. Beleza. Tá. Já ia dizer. Eu não quero perder a armadura que eu acabei de fazer, cara. Eu acabei de fazer essa armadura. Por favor, né? Por favor. Por favor. Ah. Acho que eu peguei tudo. É. Acho que eu peguei tudo. Tá. Dez de ferro. Minhas pedras. Espadas. Tá. Minhas duas picaretas. Ok. Tá. Beleza. Eu quero vingança. Cadê aquela bruxa? Cadê aquela bruxa? Eu vou matar essa bruxa. Vem cá. Bitch. 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 Não morreu. Oh. 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 Ela não fez som nenhum. Ela não fez som. Ela não tem sons. Watch. Ok, né? Yeah. Yeah. Ainda eu tô resfriado. Ainda. Isso não mudou. Esse fato não mudou. Ok. Vamos guardar essas coisas tudo aí. Tinha três flechas só, cara. Tem que melhorar a minha situação de flechas. Eu também tenho que baixar o Invitwix. Porque eu não... Esse inventário, esse baú aqui tá uma beleza. Eu tenho que baixar o Invitwix. Pra próxima sessão. Eu tenho que me lembrar disso. Tem que baixar mais alguns mods. Tá muito desmodado isso aqui. Eu acho que eu só tenho shaders instalados mesmo. Ah... É. Ok. O que eu ia fazer? O que eu ia fazer? Jiments. Ah, é. Eu queria pegar madeira. Verdade. Então... Vamos pegar o meu machado. Maravilha. E vamos cortar algumas árvores. Yay. Mais cortação de árvore. É disso que vocês gostam. Todo mundo... Todos gostam. Todos curtem de... Uma... Derrubamento de árvores. Desmatação. Olha toda essa desmatação, cara. Desmatamento. Tá bom. Eu preciso de madeira, cara. Eu tenho... Eu vou replantar. Eu sou... Eu sou renovável. Eu sou autossustentável. Eu vou replantar essas árvores. Não tem problema. Pro... Brim Peace não ficar me enchendo o saco. O que é isso? E eu tenho a impressão de que eu vou precisar de mais. Até... Meio bom não deixar muitas árvores em volta da casa. Porque daí os esqueletos não tem onde se esconder do sol. Né? Daí fica... Fica melhor. Ok. Ah... Tem mais porcos. Ah, é só porcos, cara. Só tem porcos por aqui. Nenhuma vaca. Nem sinal de vaca. Ai, ai, ai. Podia eu terminar essa coisa de madeira? Ou eu posso fazer o chão também. Eu poderia fazer o chão. Minha pá. Minha pá. Ok. Ah... Mas primeiro... O que que eu ia fazer primeiro? O que que eu ia fazer primeiro? O que que... Eu não sei o que eu ia fazer primeiro. Eu não lembro o que que eu ia fazer. Eu tenho que pescar. Eu sei disso. Eu tenho que pescar um peixe e cozinhar ele. Então vamos pegar... String. Vamos fazer uma vara de pescar. Olha só. Que maravilha. Eu vou pescar um peixe. Eu vou cozinhar ele. E eu vou pegar aquele achievement. Eu vou pescar aqui mesmo. Maravilha. Pesca aqui. Vai. Vamos lá. Para a atividade mais emocionante de Minecraft. Pescaria. Yeah. Olha só. Eu não acho que está dando certo. Oh. Oh. Eu pesquei um peixe, cara. Um salmão. Oh, louco. Salmão. Mas olha só. Tá. Pescai um peixe. Vamos cozinhar ele. Com saplings. Maravilha. Ai, ai. Vou pegar esse time. Me dá esse time. Me dá esse time, cara. Me dá esse time. Oh. Delicious fish. Hum. Eu vou até comer esse salmão, cara. Uh. Aí sim. Aí sim. Vou até recuperar um pouquinho de vidro. Maravilha. Tá. Então. Terminou aqui. Into fire. Into fire. We need to go deeper. We need to go deeper. We need diamonds. Diamonds. We need diamonds where I am to there. Ah. Quer dizer que eu não posso explodir eles e pegar? Ah. Sacanagem, cara. Sacanagem. Tá bom. Agora já desbloqueamos um... Um time. Não. Nós temos a ilusão de progresso. Nosso lado. Nós temos a ilusão de progresso. Que agora. Eu vou. Subir. Na minha casa. Pra terminar ela. É. Esse é o bloco errado. Isso definitivamente é o bloco errado. Não. Eu fiz merda. Eu tô fazendo muita merda. O que eu tô fazendo, cara? Tá. Pimba, pimba, pimba. Pimba, pimba. Pimba. Agora vem pra cá. O que? Ah, não. Damn it. Eu caí na minha casa. Pô. Não. Tá complicado. Tá complicado. Precisa de mais um bloco. Tá? Maravilha. É. Não. 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 Isso tá indo péssimo. Tá indo muito mal. Tá indo muito mal. Ah, droga. Como é que eu vou fazer isso? Aqui. Isso. Maravilha. Tadá. Agora só tem que fechar esse teto. Maravilha. E fazer o chão também, né? Tem o chão que tem que fazer. Mas eu queria fazer tochas, é verdade. Fazer 20 sticks. Vamos fazer. 64 tochas. Yeah. Maravilha. Tá bom. Ah. A gente volta lá pra baixo. Ah, é. Eu queria fazer uma chest também. Verdade. Eu tô me lembrando de tudo, cara. Tô me lembrando de tudo. Não. Não é assim que você faz. Aí. Tu não bota uma chest dentro da outra. Não funciona assim. Tá. Beleza. Tem um tempinho ainda. Vamos voltar lá pra baixo. Como é que tá minha armadura? Já tá gasta, né? Já tá gasta. Já tá gasta. Tchau. Tchau.